Bem pessoal, essa catástrofe no Rio Grande do Sul suscitou vários debates, como a criação de um plano nacional de combate às enchentes, às catástrofes geradas pelas mudanças climáticas. Algo que a presidenta Dilma já tinha pensado lá atrás, quando sobrevoou o Rio Grande do Sul com as enchentes, que não foram tão graves como agora, mas foram graves. É que agora piorou muito, a gente vê o Lago Guaíba subindo mais de 5 metros, inundando praticamente toda Porto Alegre, então assim, um negócio bem complicado e agora, nos grandes meios de comunicação, a gente vê esse debate. A ministra Marina Silva também está elaborando várias propostas, coisa que tem que ser pensada. Infelizmente, os governos ditos liberais, eles vêm enxugando a máquina de Estado, falam em Estado mínimo, mas na hora que acontece isso, é o Estado que tem que socorrer a população, porque mesmo as empresas privadas estão pedindo ajuda aí às empresas públicas de saneamento para ajudá-las a resolver esse problema. Então, é uma questão que tem que ser muito bem debatida, e a gente viu, né, as informações que nós colhemos lá de Porto Alegre, que muita coisa que era para ser feita de manutenção não foi feita, até porque boa parte dessas empresas aí que foram privatizadas visam somente ao lucro. O lucro não é pecado, mas uma empresa que tem tamanha responsabilidade assim, né, tem que lucrar, mas tem que fazer as coisas funcionarem, não pode deixar uma comporta enferrujada, arrebentar. Talvez, né, locais como esse, tem que aprender, em especial com os holandeses, com os diques que tem lá. Então, essa discussão sobre fazer um plano nacional de combate aí às enchentes, ou coisa parecida devido às mudanças climáticas, também rebate nessa questão de falar de ajuste fiscal zero, que o governo pode gastar. Na verdade, temos que ter um orçamento de guerra aí para recuperar o Rio Grande do Sul e qualquer Estado ou cidade que venha a acontecer. Como coloquei aqui no comentário passado. Tem coisas ali que vai ter que fazer como, por exemplo, quando fizeram a grande, uma grande, vamos dizer assim, represa ou uma grande hidrelétrica, teve cidade, por exemplo, Itaipu, teve que ser mudada, deslocada a cidade como um todo, porque encheu de água. O que a gente vai ter que fazer, olhando algumas fotos de satélite, é que tem cidades que estão no meio de rio, na verdade, no meio da parte onde o rio tem a sua cheia. Então, tem que deslocar uma cidade inteira. Então, isso vai precisar de muito recurso, muito recurso mesmo, para que as pessoas não sofram, não morram, não peram com tudo que tem. Então, temos que pensar num grande plano para que isso seja resolvido. A longo prazo, dá para se fazer e vai precisar de dinheiro, precisar de muito recurso. E o governo disse que não tem limite. É como em guerra. Lembramos, por exemplo, que na guerra do Paraguai, o Brasil gastou 4, 5 pibes. A guerra precisou, fez. A gente vai precisar fazer uma operação de guerra devido a essas mudanças climáticas. Estamos tendo aí uma onda de calor e muita gente sofrendo com isso. Vai ter que pensar. E aí, o plano nacional tem que pensar também na urbanização das cidades do ponto de vista das árvores. A gente vê que nos bairros ricos, até isso, a gente vê essa diferença, essa desigualdade. Os bairros ricos são praticamente florestas. Tem muita árvore, você sente o frescor. Você vai para a periferia, dificilmente você vê árvores plantadas nas calçadas. E mesmo em bairros de classe média. Tem lugar que a gente vê que a população poderia se atentar a isso. As prefeituras poderiam cobrar plantação de árvores, colocar as coisas funcionando direitinho. E na periferia, infelizmente, a especulação imobiliária fez terrenos tão pequenos que às vezes não cabe nenhum carro. O pessoal quer guardar o carro sem colocar uma árvore na frente e não passa. Então, tem toda essa discussão que tem que ser feita. Então, mudança climática envolve muito debate, muita discussão. Inclusive, o combate à especulação imobiliária. E aí Amém.